Música Emenda aditiva de número 16 ao projeto de lei de número 024 barra 2016 altera as receitas e despesas do município de Tumbiara, Estado de Goiás para o exercício 2017 A Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aprove O prefeito municipal sanciona a seguinte lei Acresce ao parágrafo 13º, artigo 5º Parágrafo 13º, fica obrigado ao Poder Executivo a destinar R$ 300 mil para recapeamento e pavimentação asfáltica de todo arruamento da rua do bairro Paranaíbe e do bairro Brasília Ednão Cândido Vieira, vereador Emenda aditiva de número 16 ao projeto de lei 024 barra 2016 Essa emenda se encontra em discussão pela ordem, vereador Bengala E eu quero A usar essa tribuna Parabenizar o vereador Edilon Fil Pela essa emenda Edilon Você deu uma demonstração Como que faz um trabalho Legislativo A vossa excelência acabou de manifestar aqui o voto favorável Aos 80% de suplementação no projeto E por outro lado, muito sábio, muito inteligente Já colocou uma emenda que vai beneficiar principalmente o povo pessoal lá do bairro Brasília Então, usando essa tribuna, eu quero te parabenizar aqui, Edilon Pela ordem, o líder do setor Oeste Vereador Marcelo do Sacolão Senhor presidente Edinaldo Pereira de Oliveira Dispenso os nossos cumprimentos, uma vez que já os fizemos essa noite Ao discutir essa matéria Essa emenda número 16 ao projeto de lei 024-2016 Quero te parabenizar, Edilon É realmente Uma obra que é esperada Com grande ansiedade Pelaquele pessoal ali do bairro Paranaíba, bairro Brasília E Com certeza vai resolver o problema Daquele pessoal ali E eu Peço a Deus, eu vou estar rezando Para você ter sido atendido nessa emenda sua aqui Que Com certeza Eu quero ver aqui as tartarugas fora de lá, Edilon Quando for fazer lá, você vai estar aqui Você lembra das vezes que eu vim aqui e enchei o saco todinho aqui e falar? Tem mais de ano já Aquela esquina horrível lá Então É uma esperança que Renasce com essa emenda sua E eu Pois não O senhor tem que dar a parte para você, você foi reeleito Vereador Na verdade Hoje você conhece Lá O bairro mais que tudo Uma das vezes que agora você É comerciante lá e forte E por várias vezes já Adentrei no seu sacolão para comprar verdura Obrigado E sei que você conhece tudo por ali agora Com uma palma da mão, como eu fui nascido e criado ali E Essa vontade minha Vereador Já tem oito anos que dura essa Essa vontade minha De ser realizado isso De ver O povo ali no bairro Santo Inês Bairro Brasília Paranaíba Estão andando em ruas melhores Porque Ali está difícil Quase Quando a gente vai para as fazendas A gente sente que ali no bairro é mais ou menos igual Porque Cai dentro do buraco E olha que eu já reivindiquei Se eu reivindiquei poucas vezes nessa câmara Foi no mínimo umas 30 vezes Que quando eu faço a reivindicação O Souza olha para mim Chega a dar uma risadinha Mas se Deus quiser E o Zé Antônio vai Fazer essa obra para nós Muito obrigado Coincidentemente 30 vezes que você usou É o número da Da minha emenda Que era 30% né E eu sou testemunha da sua luta Vereador E sempre te admirei Por essa garra Por lutar E foi pensando nessa luta sua Nesses 8 anos Que a Vossa Excelência Frisou Que eu fiz essa emenda de 30% Mas Deus abençoa Que o caminho mais curto Para atender aquela Aquela população lá Seja Da forma que a Vossa Excelência Preferiu Vou estar torcendo Com certeza A Vossa Excelência Não errou em nada E eu sou testemunha Do sofrimento Daquele pessoal ali Não só da área Que precisa ser recapiada Como lá perto do depósito De papelão Que é 27 lá Acho que é 29 né Que o pessoal lá Sofre muito Com a falta do asfalto lá Então eu vim aqui Fiz questão de vir aqui Debater essa matéria Para te parabenizar E falar para a Vossa Excelência Que ao contrário de Vossa Excelência Eu vou votar a favor Na íntegra Dessa emenda de Vossa Excelência Aqui Muito obrigado Sr. Presidente Emenda aditiva 16 ao projeto Lei 24 Barra 2016 Essa emenda se encontra Em discussão Essa emenda se encontra Em votação Vereadores favoráveis E permaneça como estão Ao contrário Se manifeste Aprovado Por unanimidade E permaneça como estão